E aí, seus loucos, bem-vindos a mais um Lococast, câmera 1, câmera 2. Estamos começando aqui, ó, quem vai tocar ideia com a gente hoje é o Barba. Salve, satisfação. Você tá viajando ou você tá em casa? Agora viajando só na maionese. Bem-vindos aí, vai começar a viajar. E aí, bem-vindos a mais um Lococast. Hoje a gente tá com o Fernando, El Magron, Barba, você tá viajando e Pink para o 20. E aqui o cérebro. E aí, irmão? Satisfação demais, revela, mano. Bem-vindo de volta ao Brasil. Obrigado, eu tava com saudade do meu país aí. Comer uma coxinha, um dito sujo. Coxinha de queijo. Coxinha de queijo, especialidade nossa aqui, né? Que a coisa daí faz muita falta. Puta, cara. E aí, velho, pô, eu fiz um vídeo com o Barba há uns três anos atrás, acho que era. Isso aí, isso aí. Um pouquinho mais, até eu acho, né? Por aí, por aí. O Barba, cara, era a barbeira. Era não, é ainda, porque a profissão não se perde nunca. Mas ele trabalhava como barbeiro. Só que antes dele trabalhar como barbeiro e todas essas coisas, ele sempre foi motociclista. Aí. E sempre teve o pezinho pra fora da rua, né? E aí, velho, eu sei que... Puta, a gente até conversou no vídeo lá um pouco dos seus rolês que você fez de moto. Você fez um rolezaço com a tua mulher de fat boy. Isso aí, isso aí. O que que você fez aquela... Cara, na verdade, a gente começou as tripzinhas com uma shadow. Tinha uma shadinha 600. E aí, a gente fez Uruguai. Aí, eu tinha feito Uruguai e Argentina. Aí, depois, peguei a FET. Aí, com a FET, a gente fez também Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia. Puta, já mandou forte. É, mano. Que é o salário do Iune ali, São Pedro de Atacama. Queria fazer essas tripzinhas aí. E eu vi que, pelo jeito, você... Puta, cara, com esse... Até, puta, antes da gente até alongar... Cara, você fez de shadow e fez de fat boy. Shadow 600, você falou? Sim, shadinha 600. E aí, cara, o que que você achou de diferença quando você foi com a shadow e depois quando você foi com a fat boy? Cara, potência, eu achei. Potência. A potência da Harley não tem, né, cara? A saída dela, o arranque. Mas, cara, a shadow é uma moto que eu amo de paixão, assim, também, cara. Outra moto que eu amei, assim. Porque, cara, e aí eu e minha esposa, carregado com o Ford e tudo, fizemos o Uruguai inteiro ali, ponta del diabo, subimos até Colônia del Sacramento, fizemos ali por Uruguai inteiro. Depois, na Argentina, a gente tinha feito até Mendonça ali, fiz norte da Argentina, tudo por uma marca ali, toda aquela área até lá embaixo. E, cara, é uma moto que eu amei. Eu acho que, assim, a Harley Davidson é muito mais força, né, cara? Pô, não é uma moto, pra mim, incomparável à Harley, assim, né? Mas de conforto? Pô, de conforto eu achei até que meio pare... Eu não achava, sei lá, achei meio parecidão, assim. Uma com a outra igual, né, cara? É meio igual, assim, não via muito, assim. A minha esposa gostava bem das duas, tá? Na shadow tinha aqueles bancos comfort, aqueles bancão. Na Harley também, né, bancão comfort, pra gente viajar mais tranquilo aí, né? Sempre com o CC bar, pra minha esposa encostada e tal, né? E o secão lá em cima. E o secão sempre de 18, mano. É que eu tenho dois metros de altura, né, cara? Aí eu colocava o 16, pô, é legal, mas pra mim não era tão legal, né? O 16 parecia original. É, tá ligado? Eu queria o de 18, assim. E ficava confortável, cara. Eu sempre gostei, né, cara, das manupulas pra baixo aqui, né? É uma coisa que eu sempre gostei. Você manda aquele estilo de guidão, old school, né, velho? Isso, é isso aí, é isso aí. É aquele... Eu, na época, é gosto, pelo amor de Deus, né, cara? Mas eu coloquei o Diablo, eu não gostei, começou a me cansar a mão, porque ele era muito reto, mano. Então, o Diablo, eu coloquei, mas começou a me cansar um pouco. Então, a hora que eu fiz aqui, não sei, parece que é mais a ergonomia do corpo, né? Assim, aí, pô, é maravilhoso, né? Eu não gosto do Diablo por causa das pontas-vivas, eu tenho uma impressão, cara, que vai acontecer alguma coisa. Sim, é, você vai cair de cara nela ali, sei lá. É um canadasco. É isso aí, isso aí. E, velho, daí você fez esse rolê, antes da gente partir pro... Cara, você tá voltando agora de quanto tempo fora de casa? Ficamos dois anos fora de casa, mano. Dessa trip aí, durou dois anos agora, hein. Antes da gente chegar nessa parte dessa trip louca aí que o Barba fez, Pô, velho, ser motociclista já há mil anos, já, né? Cara, desde os 17, assim. 17, comprei a primeira moto, foi uma CGzinha Today, mano. Uma Todayzinha, tá ligado? Lembra da Today, mano? Eu tinha uma Todayzinha, mano. E ali, na verdade, aí eu já comecei minhas trip. Que pra mim sempre foi muito normal, sei lá, sair de Jundiaí, né? Eu sempre sou daqui de Várzea, né? Várzea e Jundiaí. E você vai pra um Santomé das Letras, assim. Pra mim sempre foi normal isso daí. Rulezinho. Pegava a Titãzinha, a Todayzinha. Aham. Santomé. Depois eu fiquei de Titã uma época, aí eu peguei uma Saara. Puta, essa moto é sensacional. Boa aí, hein? Uma Saara. Puta, eu amava aquela moto de paixão, assim. A Saara, cara. Saara. A XLX 350, só que ela já é carenadinha. Carenadinha. E ligava no... No Parti de Letra. É verdade. Porque, pô, pra ligar o Xelão era tipo uma chovel, né, mano? Pra tomar coisa. Não, você tá bom ali naquele... E ali eu já comecei a fazer tripzinha, mano. Foz do Iguaçu, Paraná. Já ia pra Florianópolis. Tudo ali já com... Cacá... 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 Cacá de Monte Opoventão. Pera aí, gente. Estamos seguindo aí. Vamos seguindo. Vai falando aí, vai, vai. E, então, assim, já com a Saara e tal, eu sempre metia ali Floripa, já sei lá, Serra do Rio do Rastro. Essas paradas eu sempre fui, desde moto pequena. Meu... Aí depois que eu peguei a Shadow, que daí me deu um pouco mais de conforto, né, mano? Aí que eu fui. Cara, eu era fã da Shadow 600, mas na época que lançou eu não tinha dinheiro pra comprar. Não, eu também, eu também, mano. Caralho. Eu fui ter ela, sei lá, em 2017, 18, uma... 2000, tá ligado? Sei lá, 20 anos depois. Não, mas foi a primeira moto custa, assim... Maravilhosa, cara. Que dava pra sonhar em comprar, né, cara? É isso aí, é isso aí. Eu acho que... E eu gosto mais da 600 que dá 750. Eu também. Até, cara, você pega uns caras hoje em dia que os caras metem uma chopperzinha nela. Nossa, foi linda, cara. Pô, é linda, cara. Você olha, parece uma Harleyzinha 1970, assim. Você deixa ela peladinha, né? Isso, peladinha. Eita! Agora... Pera aí, velho. A ventania aqui tá... Até o cano, velho. Até o cano. Muito doido aí, mano. Vamos... Eu vou... Até o cano saiu do lugar. Caraca, velho. Diz que a gente colocou umas pedras ali, viu, galera? Tem umas pedras. A gente já fez... A gente já tentou armar ali um... Tem todo um sistema aqui. É, mano. Pera aí que vai rolando aí. Vamos, vamos fazendo aqui. E, cara, a vida pra mim sempre foi isso aí, cara. Sempre estrada. Então, quer dizer, o treco era pra arrumar uma grana pra poder viajar. É isso aí, cara. A vida inteira trampando. E quando eu sempre trabalhei com barbearia, sempre... É maleável, né, cara? Você consegue fazer esse horário. É, mano. Que nem meu vô, já era barbeiro, né, cara? Então eu conseguia fazer meu horário. Meu vô era barbeiro, mano. Caraca, já é de família. Isso aí, é de família. Porra. Então eu sempre tive essa parada de, sei lá... Eu podia trabalhar ali seis meses e folgar ali 40 dias, entendeu? 45 dias. Eu já saía nas tripes aí. Fazia uma grana. Isso. E saía pras tripes, mano. Aí depois, porque, cara... Aí vem a internet, né, um pouco mais forte. Aí eu conheci o doido do Filipec. O cara é o deus roots pra mim, tá ligado? Eu falei, pô, o cara foi pro Alasca. Ou pelo menos pro Uruguai eu vou, tá ligado? Aí que eu comecei a fazer as tripes mais longe. Ah, depois do Filipec? Foi depois do Filipec que eu comecei a sair do Brasil, né? Caraca, Filipec. Se liga aí, velho. Não, o cara é o rei pra mim, cara. E ele é louco assim, mano. Puta humildade. Esse cara não tá me pagando nada pra falar isso, não. Que é brota, velho. O Filipec não chegou pra cá, não. E assim, mano, foi um cara que ajudou. Era um cara que eu perguntava e o cara me falava. Falei, mano, eu quero sair do país. Eu nunca tinha saído do país. Gera um pouco de medo, né, mano? Você nunca saiu, você não sabe como é de moto, irmão. Você não sabe a lei do outro país, documentação, o que pode aqui. Dá mais Brasil, né, irmão? Que é aquele país do jeitinho, tudo pode. Os outros países não é assim, né, mano? Não, aí você chega num outro país lá achando que é Brasil. É, mano, você entra no Chile lá, que você tem que parar 3 segundos no sinal de Paris. Já se lascou inteiro, cara. E aí começaram essas tripes aí, cara. Aí foi até que eu peguei um rarlão pra dar essa volta aí, né, não, não. Na América do Sul aí, sai conhecer aí. Cara, o Barba tinha uma Fatboy, cara, amarelona. Eu já sou fã do amarelo, tá da minha amarelinha, né, que eu tinha. Isso aí, isso aí. Meu, a Fatboy dele, não deu dó quando você vendeu ela. Deu demais, demais. É que, cara, a pandemia, eu tava quebrado de grana, não tava com dinheiro pra sustentar uma Harley Davidson, né. É, pesado. Não, mas, pô, a gente foi obrigado a fechar a barbearia, era meu único ganha-pão. Não tinha como trampar, né, velho. Mano, eu pagava dois aluguel, cara. Aluguel de onde eu morava e aluguel da barbearia. Pô, e com a porta fechada, cara, pra mim foi impossível, né, cara. Então, o primeiro que era mais gasto foi ela, né, cara. Ela que foi embora. E aí, quando é que bateu a chavinha de você falar, oi? Opa, calma aí, calma aí. Quando bateu a chavinha, falou, cara, vou meter o louco, vou sair pra estrada de vez. Cara, foi que assim, ó, toda vez que eu saía viajar, o dia que eu voltava pra casa, eu voltava cabreiro, cara. Não voltava feliz, sabe, é isso, mano. Eu nunca, em nenhuma viagem minha, eu tava satisfeito. Eu queria sempre mais. Quando fala, tá voltando sua cara. Isso, eu falo, pô, tá acabando, cara, dia 10 eu tenho que tá trampando. Cara, isso me martirizava, assim, eu falo, pô, não é possível, cara. Eu preciso viver mais, velho. Eu tô trabalhando. Na verdade, assim, na minha cabeça, mano, nunca entrou muito essa parada de você trabalhar 11 meses e folgar um só. Me parece muito desproporcional, tá ligado? 11 contra 1. É verdade. Né, mano? Então eu falo, pô, eu vou trabalhar mais 11 meses pra folgar 30 dias só, cara. Pô, isso, né? E aí, aqueles 30 dias, você tem que falar, cara. É, mano, que nem, pô, eu fiz toda essa tripa aí, sei lá, em 30 e poucos dias. Você não conhece nada, irmão. Você roda igual um caminhoneiro, tá ligado? Roda pra fazer. Rodovia, parou, tirou uma foto, comeu um negócio. E ele fala, pô, que legal. Aí o cara fala pra você, ô, tem um vulcão, não sei o quê. Mas eu não podia ir conhecer porque já tava... É, tinha o tempo, né? Então foi aí que virou a chave de eu falar, mano, um dia eu vou sair na minha vida sem ter data pra voltar. Vai. Anos que eu tenho é isso na minha cabeça. Eu falava, cara, um dia eu vou sair e eu vou sair sem data pra voltar, tá ligado? E aí meteu o louco mesmo. É, mano. Aí foi quando eu vendi a Kombi, vendi a Harley e comprei uma Kombi, mano. Porque daí o que eu queria custo, né? Você viajar de moto dois anos, que nem eu fiquei, pô, cara, barraca você já não pode mais acampar em todo lugar, né, cara? Pô, eu fiquei muito tempo em Chuaia, em Patagônia, esses lugares, carreteira austral, que é muito frio, você ficar numa barraca. Aí fogareiro. É muito desconfortável pra você e pra sua esposa dois anos ficar nessa vida, né? Você vai fazer uma trip e dá, mano. Agora dois anos. Então foi onde eu vi alguma coisa que coube no meu bolso, que foi essas Kombi Homes, né, cara? Aí montei um Kombi. Aí eu achei uma Kombi preta em Campinas, mano. Cheguei lá, Kombi ou na preta, eu falei, ah, essa minha já tá da cor. Pô, mano, meteu um... Depois eu mando as fotos, esses OV, né? Um logo da Harley desse tamanho na porta pra lembrar. Eu lembro, eu lembro. A Kombi dele tem um logão da Harley desse. Da Harley gigante, cara. Fala, num tacamota, mas tá... É, só pra lembrar ali, né, mano? E aí você teve que fazer toda a adaptação, né? Isso, é isso aí, é isso aí. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né, cara? Pô, como é que é? Aí os caras, pô, mete uma placa solar, uma outra bateria que daí alimenta a geladeira. Alimenta as luzes da casinha ali, que a gente chama, né? Pô, um fogão e uma cama. E hoje em dia na internet você tem tudo, isso daí montado já, né, cara? É muito fácil. Sozinho em casa, velho. Se você não tiver muito luxo, você faz em casa. Se você tiver muito luxo, você vai ter que mandar no marcineiro. Mas, brother, pegamos um serrote lá na loucuragem. Comprei tudo na internet. Cheguei em casa, montei, parte elétrica só, né? Que eu fui atrás, porque é uma coisa que eu não manjava tanto. E aí, cara, foi muito louco, assim. Entreguei tudo, cara. Entreguei barbearia, fechei as portas. Entreguei o apartamento que eu morava, peguei as coisinhas que eu tinha, levei pra casa da minha sogra. E falei, mano, já era, velho. Agora eu vou voltar o dia que eu quiser, só. Ou o dia que ia acontecer alguma fatalidade. E a patroa topou de cara. Pô, topou de cara. Ela sempre teve a mesma vibe, assim, né? A gente voltava embora juntos, os dois meio indignados, né? Pô, a tripe tá maravilhosa, eu tenho que voltar embora. Eu queria ficar um pouco mais, né? Cheguei em casa os dois, cada um fica num canto quieto. Isso, mano. Eu dava aquela bad. Pô, amanhã, oito horas da manhã, vou ter que ir lá na barbearia, trampando igual louco. E a vida passando, né, cara? A vida passando. A vida passando rápido, mano. Pô, é que nem eu falo, eu não sei, parece que hoje em dia eu tenho a mesma cabeça. E quando eu tinha 20? Pô, eu tô com 42, tá ligado? Eu não sei, mano. Parece que esses 20 anos, brother, passou assim. Isso é um negócio que é muito louco, cara. Que às vezes eu penso isso aí. Cara, você pensa assim, quando você falou da tua... Pô, quando eu comprei minha Today, não parece que foi ontem? Foi ontem, mano. Eu lembro, parece que tá aí, tá ligado? Nós estamos falando de Harley agora. Parece que estão lá na garagem da minha casa, tá ligado? Parece que eu vou chegar lá e tá lá. Cara, o tempo passa rápido pra caramba e a gente perde a noção. Porque a gente fica nessa loucura aí das 8 às 10, trabalhando e não sei o quê. É isso aí. A gente fala, porra, a vida passou, eu tô ficando doente, não vou poder fazer mais porra nenhuma. E aí você fica naquela... E quando eu aposentar eu vou, porra, cara. Depois que você já estiver tudo lascado com 70 anos de idade. Cara, desculpa, mano, mas você não vai montar numa moto com 70, 80 anos de idade pra sair fazer trip, dormir em barracas? Não vai. Eu já não quero, velho. Então, mano, você entendeu? E tu falou, pô, eu vou enquanto eu tenho saúde, cara. Eu vou enquanto eu tô vivo, tá ligado? Pra gente viver perto lá, perdi meu sogro, muito novo, cara. Pô, meu sogro aposentou, cara, 60 anos de idade. Quando ele foi comprar a chacrinha dele, os bagulho comprou, morreu. Então, assim, mano, qual que foi a história de vida do cara? Trabalhou. 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 Uma pira que eu tinha também, cara, sei lá, né? A gente tá sempre em encontro de moto custo, sempre a vida inteira nisso. E eu ouvi a galera contar muita história. Pô, eu conheci um cara que foi pra Alaska, eu conheci um cara que... Um dia eu tava trocando uma ideia com o Bruno, assim, eu ouvi nos caras. Pô, eu conheci um cara que... Eu falei, pô, mano, eu não quero ser o cara que conta a história, eu quero ser o cara da história. Que viver a história, né, cara? Tá ligado? Porque eu não quero ficar só nessa conversa de contando, ah, é um cara, um amigo, um brother, um tio, um... Fala, não, eu quero ir lá, mano, eu quero saber como é que é, tá ligado? Eu quero contar a minha história, mano, eu não quero contar a história dos outros, né, cara? Viver a história, né? Viver isso, mano. Porque, pô, a gente tá aqui, a vida passando rápido pra caramba, e a gente fica só nessa conversinha. O que você fez? Ah, não, não, eu trabalhei a semana inteira, dormi, acordei. Poxa, eu tenho maior grana, tô com vários investimentos no banco, entendeu? Não viveu porra nenhuma. Não viveu nada, cara. Todas as histórias que o cara tem, não, porque eu tava lá na forjaria da Crupe, e o cara perdeu o dedo, eu tava na forja da Cif, fico... Pô, cara, e às vezes não... Não, e a vida passando, e o cara chega em casa, daí fim de semana, ele não consegue fazer porra nenhuma, tá cansado, você tá na frente da TV... É isso aí, meu, é isso aí. Pô, tudo é uma desculpa, né? Ah, choveu, não vou. Ah, mas e se, e se... Cara, quando a gente foi sair, assim, eu tirei um pouco esse e se, tá ligado? Eu falei, pô, cara, eu tenho que viver, sair pra vida, sem medo, porque tudo que pode me acontecer lá fora pode acontecer aqui. Pode acontecer aqui. Né, meu? É, e se cair o lustre na tua cabeça... É, isso aí, cara. Pô, você infartou, você tem... Pode acontecer N coisas a qualquer segundo, né, cara? Todo mundo fala assim, pô, mano, assalto. Pô, cara, a gente mora no Brasil, velho. Você tem medo de assalto? Pô, a gente tem aqui, tá ligado? É, é, mano. Qualquer... Mas você fala, pô, mas a polícia da Argentina é corrupta. Pô, você tá no Brasil, cara, aqui você também tem, tá ligado, velho? Tem coisa boa e coisa ruim no mundo inteiro. Tem tudo no mundo inteiro, cara. Então, eu vejo que muita gente deixa de viajar por medos, mano. Então, pô, eles dão um conselho que eu deixo. Pô, cara, não deixe o seu medo, mano. Segurar a sua vida, bro. Sai, mano. Lógico, dá um frio na barriga? Lógico que dá, mano. Ninguém é, ó, pau, corajosão. Ah, eu vou. Não. É lógico que, pô, você chegou numa fronteira, gela a barriga. É, fala... Você vê um policial novo, você gela. Coisa nova, né, cara? Isso, mano, é coisa tudo... Só que é um frio gostoso, porque na hora que você supera, você... Isso, eu falo, que legal, velho. E, assim, depois que você passou aquilo, e nem sei lá, eu era um cara, você era meio assim, com a Bolívia, cara. E, pô, não era doente pra conhecer o salário do Iuni, cara. E eu tinha ouvido uma história de umas minas que tinha perdido uma Harley lá, que não tava no nome da mina. Sei lá, rolou essa história. Eu não conheço, mas a história que rolou aí, né? Aham. E, pô, sei lá, né, mano? Eu tava com o Harlow lá, né, meu? E todo mundo... É, pô, perdeu a moto da minha vida aqui, tá doido, irmão. E, pô, cara, eu entrei na Bolívia, foi tudo tranquilo. O policial me parou, deu o documento, deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Cara, na Argentina foi tudo... E o cara... Como eu tava falando agora, cara, eu fiz essa trip aí, seis países com a Kombi, 56 mil quilômetros. Eu não tomei uma multa, cara. Tá aí, ó. Tá ligado? Eu não tomei uma multa, cara. Tudo bem que a Kombi não anda. É, a Kombi é devagarzinho ali, mas, cara... Mas, não tomou uma multa, não tomou em quadra... Nada, foi tudo tranquilo, cara. Ninguém tentou te tirar a grama... Cara, eu só passei uma situação meio assim, no Peru. Eu tava na Pan-Americana, ali no Peru. Eu lembro que deu uma treta lá. Isso, mas antes da treta foi até... Foi polícia, cara. O cara me parou e o cara, sabe aquele jeitinho, ó... Não vou falar brasileiro, peruano, entendeu? É, meu, porque essa Kombi aí não pode... É alongando a conversa, né? É isso. Sabe aquele tipo, ó, me dá um negócio... Cara, é, porque essa placa solar tá saindo pra fora do não sei o quê. Mas só isso, assim, cara. E, pô, a gente malandro brasileiro, né, velho? Aí eu, pô, que legal. Comecei a gente conversar, falar de outras coisas, fui embora. Então foi tranquilo, eu não tive um problema aí pra fora. Você teve um problema, não... Bom, a gente vai chegar lá daqui a pouco. É isso que eu... Só continuar, cara, porque... Esse é um negócio que a gente é incultido, né? A vida inteira... A ter medo. A ter medo, mano. A ter medo. É isso aí. Pô, cuidado com o bicho papão, né? É isso aí. A loira do banheiro, né? A loira do banheiro, é isso aí. É isso aí. A mulher do saco. Não, você vai tomar leite com manga, vai virar o olho, né? Pô, não pode comer e olhar no espelho. É, você passou o dedo na borboleta, passa no olho e fica cego. É, é. É uma coisa que... É, apontou pra estrela dar uma ruga no dedo, pô. Dá uma ruga no dedo. Derruga na ponta do marinho. Na ponta do marinho. É, tá ligado, pô, mano. Então, aí criam todas as suas lendas aí e a gente, normalmente a gente acaba acreditando mais no que dá medo do que no que dá certo. É isso aí, é isso aí. Cara, uma coisa assim que eu fiz muito. Antes de eu sair viajar, quando eu fui pra fora, que era em Patacama, fuchuar esses bagulhos. Mano, eu parei pra conversar com quem realmente foi. Porque, mano, você tá no boteco, você ouvi... Não, porque eu ouvi dizer com o cara lá de enchar a mata dele. Eu ouvi dizer com a polícia. Só que daí, mano, eu falo, você foi? Não, eu nunca fui. Ah, é porque a polícia de tal país é corrupta. Você já foi pra lá, tinha te corromper o grano? Não, eu nunca fui, mas eu ouvi dizer. Então, mano, é que nem eu falo. Por isso que, assim, quando eu fui viajar, sei lá, eu fui mandar uma mensagem pro Filipec. Porque ele tinha ido, mano. Ele tava lá. Ele vai falar o que ele passou. E o cara me tranquilizou. Ele falou, véi, igual os... Tranquilo, brother. Ele falou, é outro país, fala outra língua. Do resto é tudo igual, irmão. É isso. Entendeu? Então eu falo, pô, você vai fazer uma viagem, brother? Vai conversar com quem já foi. Não fica com um zumzumzinho de boteco, de internet. Puta... É, mano, tá ligado? No boteco, você tem uns experts de porra nenhuma. E na internet também, né? O cara faz uma pergunta de qualquer coisa. Por favor, eu queria que rodovia que você foi pra Bolívia. O cara nunca foi pra Bolívia. Ele... Não, não vai. Cara, eu não tô perguntando pra não ir. Eu tô falando que eu vou. Eu só quero saber por que rodovia e quem já foi. Porra, eu descendo do Chile, eu pus um vídeo. O Chile, ó, pessoal, cuidado aí na hora que vocês estiverem descendo de... Porra, deixa eu se eu lembro. Ah, pegando tal, tal, lá e descendo. Eu falei, ó, cara, eu vi posto lá cada 200 quilômetros. Isso aí, mano, é longe os postos. Aí o cara colocou no comentário lá. Eu falei, não, velho, cada 100 quilômetros tem um Copac. Eu falei, porra, eu... Então? Eu falei, cara, eu desci ali, meu. Será que eu passei por um e não vi? Não vi. Eu falei, pô, toma cuidado, porque às vezes se tem autonomia curta da moto, vai ficar na rua. Isso aí, mano. Aí o cara veio lá, não tem... Não vem, cara. É mentira, não sei o que... É o que mais tem, cara. Aí você já foi? Não, eu nunca fui, mas o amigo meu me disse, não, cara. Então eu vou conversar com o seu amigo, velho. Você me perdoa. Eu fiz o vídeo dentro do Copac ainda por cima. Falei, pessoal, toma certeza, não sei, cuidado. Mas aí veio um esperto lá. É, não, sempre tem, cara. A cada 100 quilômetros tem esse... É. Então porra, porra, que eu falo, cara, vai conversar com quem... Pô, você tá armando aí sua trip, mano. Converso com quem já foi. É. Pô, eu vou descer pro Chuaia. Legal, mano. Liga pra um cara que já foi pro Chuaia e troca uma ideia com ele, tá ligado? Mano, o que você achou? Por onde você foi? O que você me aconselha? O que você não aconselha? Eu tento fazer isso. Nós temos um cara muito foda, cara. Você tá falando de Chuaia? Que é o Ronaldinho que anda com a gente. O Ronaldinho é puta velho. Legal. Cara, o cara quando vai sair pra um lugar, eu falo, ah, vamos pro Chuaia. Ele pega o mapa, velho. E faz assim, ó. Que caminho você quer fazer? Vocês querem mais visual? Quer chegar mais rápido? Vocês quiserem mais visual? Olha aí, ó. Então, isso que é legal, cara. Você conversar com esse cara. E ele tem uma memória filha da mãe. Porque eu, a maioria dos lugares que eu passei, eu acabo esquecendo. Ah, mas que estado é que você tava? Sabe o que eu fazia, cara? Eu tava, eu fazia assim, gravando. Eu gravava assim, daí a moto tem o GPS. Aí eu gravava o GPS da moto e falava, ó. Ruta 5. Ruta 5. Eu lembro. Eu lembro que eu tava. Que lugar que eu tava. Eu te vi várias vezes que aconteceu. Se eu tava na estrada, eu falava, meu Deus, cara. Se a Kombi quebrar aqui, eu tiver que ligar pra alguém, não sei falar nem onde eu tô, tá ligado? Eu não sei nem o nome da rodovia, velho. Se quebrar aqui... Você saiu antes da pandemia, não? Você saiu de... Eu saí depois. Cara, a pandemia tava finalizando, assim, ela tava... Foi quando abriu a fronteira, mano. Abriu a fronteira? Abriu a fronteira. É, quando... Porque eu já tava... Na verdade, eu já tava saindo... Na verdade, eu tinha subido pra Bahia, ali, pra Lagoas, com a Kombi. A primeira tripzinha que eu fui fazer. Pô, a ventania... Segue aí, segue aí. E eu tinha subido ali pra Lagoas, com a Kombi, tava fazendo uma trip Brasil aqui. Mas eu já tava na cabeça chuaia, né, cara? E aí foi quando... Já saíram as notícias, ó, as fronteiras tão abertas. Então foi o final da pandemia, onde já tava tudo mais tranquilo, assim. Já viu? A Argentina, acho que foi o que demorou mais pra abrir, não foi? Ou não? Pra abrir? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que o Chile ficou uma cara fechado, parece, né? Parece que o Chile... É, o Chile, o Peru, é isso aí. Peru, verdade. A Argentina, meio que parece que ela abriu meio rápido aí, mano. Agora eu fiz a outra cara. Ela abriu rápido, assim. Eu não lembro bem, assim, eu sou meio caixa preta de data, assim. Eu também, cara. Mas eu lembro que foi logo assim, cara. Abriu, já chegou as notícias, né? Ô, abriu a fronteira. Foi daí que a gente voltou, eu tava na Lagoas, já pegando. A gente voltou pra cá, peguei todas as minhas roupas de frio. Mas daí já sumi pro chuaia lá, mano. E aí tem uma foto clássica do Magrão, ele com porta... Como é que chama? Porta-pote. O porta-pote na beira do rio, ali, lendo o jornal. Isso é o clássico da liberdade, assim, forma. Ninguém manda em mim, cara. Ninguém manda em mim, mano. É isso aí. Quer dizer, ninguém... É, a patroa manda, né? Ela não tá aqui hoje aí, tá resolvendo os B.O., mas ela manda. Ela manda. É isso aí. E aí você já desceu, acertou a Kombi e falou, velho... Isso aí, mano. Eu acertei tudo a Kombi. Aí a gente saiu pra fazer uma trip meio Brasil, ainda pra mim ver. Caramba, velho. Hoje tá a ventania aí. Caraca. Pô, Flavião, a gente vai ter que pegar, sei lá, uma... Uma cordinha, mano. Tentar amarrar nesse baú ali. É, cara. Fazer uma parada aí. Pô, galera, a ventania aqui em Jundiork, aqui, velho. Vento patagônico. Vento patagônico, de rajado, né? Aquele de rajado aí. A gente tá falando da Patagônia. O vento tá vindo pra cá, mano. Puta vida, velho. É, Flavião, a gente passa uma cordinha ali no baú da moto, ali, ó. Que daí dá uma segurada. É, uma, né? E foi isso, cara. A gente já arrumou tudo. E aí eu falei, pô, eu vou fazer uma trip aqui Brasil, né? Pra mim pegar uma ideia de como é a Kombi Home, né? Intimidade. Morar dentro de uma Kombi, né, cara? Porque fazer uma trip no final de semana é uma coisa, né, mano? Agora você sair pra morar... Da mais, gente, saiu duro de grana... Cara, eu ficava dormindo só em beira de casa. Não ia pra camping, né, mano? Porque, pô, você não ia pra... Não, dois anos de camping. Quem que tem dinheiro pra isso aí, mano? Isso aí quase igual hotel, né? Você tá doido? Isso aí é um hotel, cara. Então foi onde a gente ficou, assim, posto de gasolina, beira de montanha, beira de praia, praça. Na Argentina tem muito camping municipal, né? Que é uns campings meio de graça. Camping de, sei lá, cinco reais, né? Eles tem que chamar camping municipal. A maioria das cidades tem. É porque o argentino roda... É normal pra eles, esse bagulho do motorhome lá, né, de viagem, é muito normal pra eles lá isso aí, né, cara? E aí foi pra ele. Eu falei, cara, vamos descer pro Chuaia e depois a gente vai vendo o que a gente vai fazendo da vida aí. E aí você desceu pro Chuaia e o frio dentro da Kombi? Pô, cara, é assim, né, cara? Eu já tinha ido ali em Chile, esse bagulho, eu já tinha pegado lá gelo. Eu nunca tinha pegado neve. Eu tinha pegado gelo duro já. Só, cara, aí cheguei lá, pô, começou um friozão, frio, 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 frio. Pô, quando eu cheguei no Chuaia começou a nevar muito, assim, ó. Muito. E só que, mano, aquilo pra mim, eu fiquei tão maravilhado de ver neve que, mano, era tipo, sei lá, meta de vida. Ah, antes de morrer você tem que fazer tal coisa. Pô, no momento da minha vida era ver neve. Pular de cabeça, comer neve, tá ligado? Eu pareci uma criança. Fazer guerra de... Isso, mano, de gelinho lá. Então, cara, eu fiquei tão maravilhado com aquilo, mano. Aquilo pra mim foi tão legal. Eu tava tão entusiasmado com tudo, aquele visual. Pô, cordilheira branca, nevando na Kombi. Então, e assim, cara, ela era toda revestida, né? Por dentro dela eu revesti inteiro, com as paradas térmicas. E só que, cara, o ruim da Kombi, mano, é os buracos, né? Porque ela tem muito... Ainda mais a minha, que é uma Kombi 82, né? Passa vento, imagina. Não, e assim, o pedal da embreagem você tem um buraco. No câmbio você tem um buraco desse tamanho no câmbio, tá ligado? É verdade, cara. Então, mano, o que que fazia? Na hora que a gente ia dormir eu tinha que enfiar uns panos, tá ligado? Eu enfiava uns panos no... Porque por ali já gelava. Porra, gelava porque, cara, combia desse tamanho, né, cara? Então já entrava o ventinho na cabine ali, já vinha do seu pé, né? Caraca. E, pô, a gente tá falando de, sei lá, né, mano, menos 7, menos 8, assim, né? Frio pra cacete. Não, frio, frio mesmo, assim. Frio, velho. Frio de verdade. Mas não sei, cara, eu tava entusiasmado, eu tava legal. Eu tenho uma bagulha passada na minha cabeça, eu falo assim, quando você tá fazendo o que você quer fazer, você tá vivendo. Quando você tá fazendo o que você tem que fazer, você tá sobrevivendo. É. E como eu tava ali porque eu queria... É opção tua. Isso, é opção minha. Então eu oro com a minha consequência. Então pra mim tava ótimo, tá ligado? Fala, mano, eu quero tá na neve. Eu quero conhecer neve, eu quero ver tudo branco. Eu quero ver isso, cara. Se ficar ruim, eu pego o carro e vou embora. Isso, cara. É, cara. Eu pensei, pô, tá, sei lá, tá desconfortável o extremo. É só ir embora. É. Liga a Kombi e vai pro outro estado que não neva, tá ligado? Era isso, mano. Não tá amarrado lá, né? Isso, mano. Mas foi doido, cara. A gente tampava os buracos. Uma das minhas janelas, que eu fazia, é... Na janela traseira, não tinha coisa ali, porque era uma janela, né? Sim. Aí eu colocava papelão, mano. Pra segurar. É, pra segurar o frio pra mim. Dormir com a cabeça bem no papelãozinho, tá ligado? Se você dormia com a cabeça na... É, pra traseira da Kombi, é. Caraca, velho. Louco, cara. Sensacional. E de lá do Chuaia você começou a subir. Isso, mano. Eu fiz subir. Na verdade, assim, mano. Como a Argentina tava passando aí todo o que eles tão passando, pra nós brasileiros com o real, tava muito barato a Argentina. Então eu acabei ficando seis meses lá, mano. Eu fiz todos os estados da Argentina. Você fechou a Argentina? Todo. Eu fechei a Argentina inteira, mano. Caraca. Porque ela é muito mais fácil, né, cara? Do que o Brasil. Você fechar um Brasil, pô. Eu acho que eu fiz... Acho que eu fiz três estados... Três ou quatro estados eu fiz, ó. Na Argentina eu fiz inteira, cara. Porque eu desci pra aquela ruta três até o Chuaia. Aí depois eu vim voltando ali, vim até Cafaiate. De Cafaiate eu desci pro meio da Argentina ali. Fui lá pra Córdoba, Santa Feca. Cafaiate é animal. Aquela rodovia que chega em Cafaiate ali é deslumbrante. Coisa linda, cara. Cara, você não deve nada aí pra um Arizona. É a ropa 66 nossa aqui, cara. É a ropa 66 da América do Sul. Maravilhosa, cara. Aí desci, fiz tudo, acabou. Aí eu fui pro Chile, né, cara? Só que nesse meio termo aí, enquanto eu tava ali na Argentina, como a fronteira com o Chile é perto, eu ficava dando um pulo ali na carreteira austral e voltava. Dava um pulo, porque o Chile é muito mais caro que a Argentina, gritante, né, cara? Muito, absurdo. O Chile é muito caro. Pra nós brasileiros é muito caro. Então, eu tô fazendo, enchi o tanque aqui, dava um pulo lá na Argentina. No Chile rodava uns 300, 400 km e voltava pra Argentina. Aí eu vinha recorrendo pela Argentina, aí eu entrava pro Chile, fazia um pouquinho de Chile, então eu vinha assim. Volta de novo. Volta de novo. Os trechos mais longos, né, eu vinha pela Argentina, que era muito mais barato comida e gasolina. Aí eu ia pro Chile pra conhecer o que eu queria ali de carreteira austral, essas paradas, e pulava pra cá. Porque eles vêm colados, assim, né, os dois países ali, era só você vem costurando, assim, né. O que que é, tio? Ah, o Felipeque e o Badauei, agora vamos fazer a Ruta 40 de ponta a ponta. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos fazer o estado de chão, todo o rip. É, eu parti lá de Simão, depois eu fui até Laquiaca, que é o final da quadra. Eu peguei ela lá embaixo, lá em Rio Galego, onde ela começa, e fui até Laquiaca. Só que um pedaço eu tive que pular, porque como eu tava lá meio inverno, você passa tipo um rio vinho, tava tudo congelado. Os caras vindo de caminhonete, já falando pra mim, cara, não vai, que não para. Porque a Kombi, ela é meio limitada, assim. É lógico que é. Aí, ali eu dei uma voltinha, mas, cara, eu fiz praticamente inteira ali, a Ruta... Velocidade de cruzeiro, mais ou menos, da Kombi é quanto? Pô, 60, 70, assim, cara. A Kombi 82, né, cara? Ninguém te xinga, não, na estrada? Pra caramba, velho, pra caramba. Eu imaginei, cara. Aí, eu meto ali na direitinha, né, cara, e vou tranquilo ali, né, velho. Mas vou atrás de um caminhão, tá ligado? Eu vejo um caminhão, alguma parada, eu vou atrás dele ali. Porque o caminhoneiro, ninguém xinga, né, os caras xingam carro pequeno. Carro pequeno. Caminhoneiro, os caras falam, eu posto aqui, tá poupando. É um carro de quatro marchas, né, cara? Uma Kombi 82, né, velho? Então, você tem que... Até porque ele é um veículo que você tem que respeitar ele, né? Sim. Não é você que manda nela, ela que manda você. E, assim, como é toda uma economia de grana, você ficar dois anos na estrada... Vixe! Então, cara, é o pezinho bem leve, pra não gastar muita gasolina, né, irmão? Porque ela é gastona. É gastona, ela faz 10, né, cara? Então, assim, é o pezinho sempre muito calmo. E ela deu o B.O.P.C. na verdade? Cara, eu tenho que erguer as duas mãos, pro céu, agradecer a Deus. Não me deu nada de dor de cabelo. Cara, coisa simples, assim. Cara, ela estourou um cabo de embreagem normal, eu tinha outro ali na Kombi, meia hora, coloquei. Queimou umas... Logo que eu entrei na Argentina, queimou umas velas. Acho que a gasolina lá, 95 de Oquitana, a mais vagabunda dos caras, né? Então, quando eu tava chegando perto do Chuaia, me queimou duas velas. Depois, no Peru, queimou uma bobina. E depois, quando eu tava no Equador, lá na fronteira, meu alternador parou de funcionar. Puta, mas isso aí é tudo normal. Não, coisinha normal. Motor nada. Então, o que eu falo, nada, motor nada. Cara, e assim, coisa grave, sabe? Não estourou um rolamento de roda, um câmbio, nada, 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 cara, nada. Vazou óleo, lógico. Ah, lógico, normal, normal, é. Mas sempre repondo, todo dia de manhã acorda, vai lá ver o óleo, dá uma geralzinha. E palidela lá na Friaca, lá no Chuaia, velho? Pô, ali eu tinha que esperar dar, sei lá, meio-dia pra sair de onde eu tava. Porque, cara, nevava a noite inteira. A gente tava lá meio inverno, né, cara? Nevava a noite inteira. E como eles tão lá embaixo, o sol, mano, ele sai meio de lado e ele, sei lá, amanhecia lá nove horas da manhã, nove e meia da manhã saía sol. Então, ficava claro. Até nove e meia? Não, escreve, eu tava lá. Cara, na verdade, assim, lá no Chuaia, no inverno, eu abria o óleo 10 e meia, 11 horas da manhã. Não, não, vai fazer o quê? Tá escuro, né? Tá escuro. Então, eu esperava, é hora que de manhã, mas assim, quando eu ia sair, eu esperava dar um solzinho, alguma coisa. E de boa, assim. Mas, como eu falei, era uma gasolina boa. Eu tinha trocado a bateria quando a gente foi pra lá, então, a bateria, era uma bateria nova, né, cara? Daí ajudava bastante. Aí você fez, Chile, Peru, Bolívia, Equador, subiu até onde? É, do Equador eu voltei, porque a gente até ia fazer uma trip na Colômbia, começou a acabar a minha grana, eu vim voltando. Porque, cara, Colômbia era duas, né, cara? Ou você faz Colômbia, Venezuela e volta lá em Roraima, e eu não queria fazer Venezuela, tava meio assim na época ali, não tava querendo. Aí dali eu já voltei. Então, eu fiz ali, né, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Equador. O Equador você rodou bem? Não, eu não rodei muito lá também. Eu achei muito parecido com o Brasil, né, cara? É, não? É. Ah, praia, aí eu achei muito igual, assim. É praia e costume meio, sei lá, assim. Parecido. É. Eu achei, cara, o que eu amei, assim, de cultura, assim, que eu fiquei um bom tempo também, Peru, né, cara? Peru, né, cara? Eu queria o Peru, porque... Na verdade, essa trip, eu queria fazer coisas muito diferentes, assim, né? É, puta, é verdade, cara. Falar em coisa diferente, você aprendeu a tocar aquela parada lá. Puta, é, cara, o hand-pam. Hand-pam? Hand-pam, chama. Panela de mão. Eu ia trazer hoje, mas, pô, vim de moto, vou ver com umas bagagens aí, não consegui trazer. Por que que te deu aquilo lá? Cara, aquele bagulho, a primeira vez que eu fui pra Atacama de moto, de Harley, eu vi um cara tocando esse instrumento lá. E eu fiquei alucinado, era que eu ouvi aquilo, cara. Você curtiu, gente? Cara, parece uma nave espacial, né, duas chapas de ferro, que o cara deixa ela oval e joga umas notas musical naquilo. Pô, e sai um som divino daquilo. É um som louco, velho. Muito tranquilo, muito relaxante. Eu fiquei doido. Falei, cara, eu vou comprar essa parada aí, mano. E você aprendeu a tocar de orelha, assim? Não, não, não. Eu fiz um curso com o cara do Rio de Janeiro por telefone, assim, por chamada de vídeo, é. Porque ela é nota musical, dá o heavy, pá, 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 né? Então, assim, ele saía barulho, né? Eu não conseguia harmonizar as notas, né? Então eu fiz um curso com o cara do Rio de Janeiro, isso, pra ir harmonizando ali. E aí você fez uma grana tocando? Fou muito, cara. É, cara, pra você ter uma ideia, lá em São Pedro de Atacama mesmo, eu fiquei cinco meses lá com a Ásia do Amílio, porque ó, cara, em São Pedro de Atacama. Os caras até zoavam, beleza? Porque eu era cidadão atacameio, cinco meses no Atacama eu fiquei. E lá, cara, pra você ter uma ideia, sei lá, mano, eu fazia 200 pau por dia, tocando isso. Por causa da cultura, porque lá é muito europeu, que vai pra lá, né? Muito europeu. Então, pro europeu, ele incentiva muito o artista de rua. Eles gostam, né? Eles gostam. Então, assim, 200 contos. Só que, sei lá, né, mano, que nem aqui no Brasil, eu fui tocar em Gênero com a Quara... 200 contos e podia almoçar, né? Um mês, dois, 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 dois. Meu gênero, ó, o outro, 200. Então, lá era muito bom, assim, cara. E, cara, meio que a viagem eu fui mantendo com isso, com artesanato, divulgação na internet e tocando handphone, cara. A galera deu um apoio legal. A galera sempre apoiava, mano, sempre apoiava. Aí, velho, a Barba vai voltar pra estrada, hein? Vai voltar pra estrada aí, mano. Galera, porque, cara, tinha a cara que falava pra mim, falava, Barba, você tá vivendo um sonho que eu não tenho coragem de ir. Ele falava, mano, você é meu Netflix. Tá ligado? Eu trabalhei o dia inteiro, eu chego à noite. Cara, eu entro no seu Instagram babando. Quero ver o que você tá fazendo. Pô, você tá me mostrando um vulcão. Você tá me mostrando um geyser. Você me mostrou o maior salário do mundo, tá ligado? E o lifestyle também. E o lifestyle de como que é viver na estrada dentro de uma Kombi, né? Como que é morar dentro de uma Kombi dois anos, né, cara? Como é que come, como é que acorda, onde é que lava a roupa, onde é que toma banho. É, o cara, às vezes, não tem tempo, não tem condição, não tem família, tudo. E fala, pô, vou viajar com ele. É isso aí, cara. E sabe o que era louco, cara? A preocupação da galera, assim. Sei lá, às vezes eu ficava sem internet três dias. Mano, a hora que eu abria meu inbox, Barba, tá tudo bem? Não tem nenhum history. Os caras se esperaram. Preocupado. Pô, mano, você não postou nada. Tá tudo bem, brother. Lé, meu? Então era, opa, ó a ventaninha de novo. Caraca. Então, cara, e assim, mano, a internet, ela virou outra família pra mim, assim, Flavião. Ela virou, sabe, cara de mil... Cara que eu nunca vi na vida até hoje. Virou brother. Não, do cara me ligar e falar, Bárbara, o que acontecer, você precisa de qualquer... Me liga. É uma coisa que às vezes a família não fala pra você, tá ligado, mano? A família não fala. Não fala, cara. Você vai falar, pô, o cara tá vagabundo, se eu viajar parou de trabalhar. Voltando de novo, gente, pô, o vento não tá... O ventania patagônica. Caraca, velho. Eu quero falar em ventania patagônica, sabe quando eu tava chegando no Schwer, pegamos uns ventos lá, a Kombi foi em segunda, mano. Eu jogava terceira, a Kombi não andava. Travava. Mano, travava. Ventão contra, segunda... E pé tolado. Não, pé tolado, volante torcido, assim, ó. Cara, o vento animal, assim, o vento animal. Não, se tá de novo, tem que parar e esperar, mano. Tem que parar e esperar. Olha aí, cara. Falando em ventania... Aí, a ventania patagônica. Porra, cara, que foda isso aqui. O homem não caiu. O homem não caiu. O Magrão, teve algum momento, assim, que você se arrependeu de estar nesse rolê? Pô, de jeito nenhum. Não? Não, não. Eu, cara, eu tanto que assim, né, cara. Agora a gente voltou aqui pra casa faz uns 20 dias, que a gente tá aqui em Jundiaí, mais ou menos. E, cara, eu tô só arrumando a Kombi e eu tô voltando pra estrada. Já vai voltar. Porque eu vou voltar, velho. Em nenhum momento... Pelo contrário, assim, cara. Eu tava na estrada e falei, cara, por que que eu não fiz isso antes? A vibe era essa. Por que que eu não fiz isso antes, cara? Sabe, mano? Ficou naquela zona de conforto. Que isso, cara. Pô, eu tô trampando aqui, o dinheirinho tá entrando. E tô ganhando uma grana, tô com uma casinha legal. Final de semana eu como minha pizzinha. Saiu pra dar um rolezinho de moto quando eu quero. É isso aí. Saiu, né, uma vez por mês. Eu faço um negocinho. Ah, dou um tirinho ali em Piracicaba, comer um peixe, mano, né? Mas, assim, cara, você sair tem essa liberdade, cara, de, mano, hoje eu quero ir pra praia, eu vou. E você não tem o dia de voltar. Você fala, cara, eu vou voltar o dia que eu quiser. Não o dia que eu tenho que voltar. Ficar até a hora que eu me encher o saco. É isso aí, mano. A hora que enjoar eu vou embora. Até porque teve um monte de lugar que eu achei que era mega legal na minha cabeça, eu cheguei lá e eu não gostei. Eu fui embora. E lugar que eu nem imaginava que existia, eu achei tão legal que eu fiquei um mês. Ficou, né? Você entendeu? Então, assim, mano, pra mim isso daí foi o conceito de liberdade, cara. De você ser um ser humano livre e tá vivendo o ápice da vida. Tá ligado? O agora, né? O agora. Você falar, mano, o que que eu quero fazer? Não o que eu tenho, porque quando eu tava aqui, o que que eu tinha? Eu tinha que trabalhar pra caramba pra me manter meus luxos, né? Manter meu rarlão, manter meu apartamento onde eu morava. Geladeira cheia. Geladeira cheia. Churrascaria no final de semana. Então, eu trabalhava um monte pra manter isso. Pô, cara, a hora que eu saí, lógico que minha vida é muito minimalista, né, irmão? Era duas bermudas, duas camisetas, duas calças, duas blusas. E assim, ir numa churrascaria de vez em nunca, tá ligado? É outra vida, né? Eu optei por ter essa vida muito mais minimalista, me dando essa liberdade de, pô, tá na estrada, de viajar, conhecer gente. Perde um pouquinho do lado, mas ganha muito do outro, né? É isso aí, é isso aí. É uma troca, né? Você troca o luxo pela vida ali, pela vivência, né, cara? Essa coisa de você entrar em cultura de... Porra, o negócio que eu achei do cacete na minha viagem, que me marcou, foi que a gente tava indo pra Cafaiate, chegando em Cafaiate, o Rio Ronda, eu não lembro. Puta, agora não me vem na cabeça. Trechinho da Ruta 40 que a gente tava, uma cidadezinha que eu esqueci o nome agora, que eu sou fora do cacete, tava tendo uma manifestação local, então eles bloquearam a estrada, porque as mães estavam, bloquearam a estrada porque as mães estavam querendo que a prefeitura desse alimentação, porque eles tinham tirado a alimentação dos alunos, então fizeram a manifestação. A gente parou a moto lá, o que que eu fui fazer? Fui trocar ideia. Trocar ideia, é isso aí, cara. Pô, a molecada veio, eu falei, sobe na moto aí, vem tirar fotos, moleque, tudo feliz, lá, fiquei conversando com a molecada. Cara, isso pra mim é o rolê. É o rolê, é o rolê. Meu, eu tirei foto com as mães, tirei foto com as mães, as mães vieram, na hora que a gente abriu o bloqueio, a gente passou, elas todas falaram, tchau, dô. Isso aí pra mim é o... Não é animal, isso aí é a... Cara, é que nem eu falei assim, ó, as pessoas, mano, é... Cara, o que a gente fez de amizade, e sabe o que é louco? Um cara que eu conhecia dois anos atrás, na Argentina, a gente não falava nem a mesma linha que o Mauro, eu fui pra Argentina e não sabia falar nada, cara, fui na loucuragem. E, mano, eu troco ideia com esse cara até hoje. Daí, virou brother. Não, virou meu brother, cara que às vezes daqui de Jundiaí, que é meu brother, que sou nascido e criado, eu não troco ideia, tanto que eu troco ideia com esse cara. É isso. Desse cara acordar de manhã, bom dia, barba, rapaz, mano, como é que tá aí, tudo bem? Como é que tá a reforma da Kombi? Me manda uma foto, e eu ligar pra ele, aí, mano, como é que tá a sua, tá tudo bem? Ele tem uma mecânica lá, e... Pô, cara, foi animal, assim, animal, cara, animal. Falar da Kombi, o que você tá fazendo nela agora pra seguir? Cara, agora são móveis, cara. Na verdade, eu voltei aqui pra Jundiaí, né, pro Brasil, porque, mano, eu queria muito um desses teto alto. Pô, minha Kombi 82 Clipper, né, Kombi baixinha. Deu até uma zoada na minha lombar, pra ficar muito tempo ali dentro, né. Curvadão. Dia de chuva, né, cara, pra você pôr uma calça, pra cozinhar. Cara pequeno, né. Dois metros eu tenho, mano. E daí, cara, eu tava na... De fechar um desses tetos que abre, assim, sabe, que é tipo o teto da Kombi alemã, né. Então, teto alto articulado. É, animal. Olha, que você vai viajar, você baixa ele, você parou, você empurra, lá dentro fica com dois metros e vinte de altura, cara. Você tá na casa. Isso aí. E a gente fechou uma parceria nesse teto com a galera de Curitiba. E eu falei, pô, cara, então a gente voltou pra pôr esse teto. Pô, falou o nome dos caras. É, ó, Seven Campervan, mano. Pô, os caras sensacionais. Então, cara, deixa eu fazer um marketing agora. Único no Brasil que é homologado pelo Inmetro, mano. Então, se você for passar sua Kombi Motorhome, os caras é homologado pelo Inmetro. Então, a Kombi fica... Não, perfeita. Não dá B.O. A polícia te parar o bagulho é Inmetro. Tá ligado? Porque é uma adaptação, né. Você vai cortar o teto da Kombi. É, cara. É um negócio... E, cara, o deles profissa, assim, ó. Seven Campervans em Curitiba. Limar, o trampo dos caras excelente, cara. Perfeito. E aí, você fez essa parte e agora você vai seguir. Fiz essa parte e agora é móveis. Então, a gente vai jogar uns móveis na Kombi agora. Vou dar uma melhorada nela. Dá um pouquinho mais de conforto agora, né, cara. Agora vai virar... Não, agora é sala VIP, assim. Porque, na realidade, em cima agora ele virou uma outra cama. Porque embaixo era só... Eu só tinha uma cama embaixo. Então, eu dava um pouco de preferência pra mim dormir bem. Só que agora em cima ele vira outra cama. Ele abre esse teto e é uma cama lá. E até maior que a de baixo. Até maior que a... Não, é do tamanho da de baixo, cara. Então, se eu vou cortar um pedaço da de baixo... E ali eu vou fazer uns móveis, um gaveteiro... Pra dar uma organizada melhor na Kombi agora. Eu achei que quando você tivesse treta com a Patrôa... Manda pra cima. Tá bem, dá, 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 dá. Que nem no calor, cara. Pô, dormir dentro de uma Kombi no calor é treta. Nossa. Então, assim, a gente vai fazer um vai dormir em cima, outro vai dormir embaixo. E aí ela também tem ventilação na lateral. É, porque tem três janelas daí, né? Se criou agora três janelas em cima. Puta, da hora. E, pô, esse Seven Camper Vans é uma lona marítima, mano. Antichuva. Pode chover. Pode chover à vontade. E aí agora você tá falando da parte imobiliária de baixo, então? Isso. Então agora a gente vai colocar ali uma piazinha. O fogãozinho cooktop. Vamos dar uma melhoradinha ali, mano. Nossa. E aí, estando tudo pronto aí, você volta pra estrada. Eu volto, cara. Eu tô querendo passar uma temporada dona agora no Chile, mano. Eu gostei muito do Chile lá. Um lugar bom pra fazer grana. Gostei da galera. Vibe boa. Fiz muita amizade lá. E eu tô querendo voltar pra lá agora. Eu tô querendo voltar pra lá agora. Eu tô querendo voltar pra uma temporada dona lá. Eu achei que o pessoal do Chile... Eu não... Passei muito... Fiquei, sei lá, uma semana no Chile só, né? De cidade em cidade. Eu achei o pessoal mais na deles, assim. Isso, eles são mais na deles, cara. Eles são... Só que assim, depois que você pegou a amizade... Descaraceado. Não, aí a gente boa demais, assim. Ele é meio a... Até a gente fala aí, desculpa, a galera do Sul. Uma galera do Sul é meio assim, né? Eles são meio na deles até você fazer uma amizade. Diferente da gente aqui paulista, mineiro, nordeste. Que dois dias você já tá na casa do cara. Você já... Né, meu? Já faz churrasco junto, já virou irmão. Eles são... Porque eu vejo que eles, assim, eles são meio um pouco na deles. Mas depois que você pegou a amizade, cara, o que você precisar... Porque você é um cara expansivo, né, cara? É, não. Eu, todo mundo... E assim, como eu queria aprender a língua, eu ficava muito perguntando pros caras. Ó, como é que fala isso aqui? Cadeira. Como é que chama cadeira aqui? Como espanhol. Pra mim, aprende aqui. Como eu trabalhava ali na rua, vendendo artesanato, tocando... Pô, as pessoas vêm conversar. As pessoas vêm conversar, precisava desenrolar, né, saber. Então, nisso, a gente pegou muita amizade lá. E do Chile, assim, que você rodou, qual lugar que você fala, porra, fora São Pedro de Atacama, né? Fala, pô, esse lugar tem que ir, assim. Cara, carreteira austral ali, velho. É, mesmo? Pucon, aquela capicha de mármore. Mano, é um, sei lá, tipo um vale de la lua, assim, dentro da água, mano. É tipo uns bagulhos de mármore que você vai com o barco dentro, assim, ó. Tá brincando. Não, é animal. O sul do Chile é animal, vulcão pra tudo lado. Mano, a carreteira austral é, mano, acho que nunca fui pra Europa. Mas a gente encontrou o europeu lá do cara falar, cara, isso daqui não deve nada pra Europa. É. Pergunta aí, pô, pro Filipe, pro Badalhê, mano. O que os dois fizeram, o cara faz direto, pô, o lugar é maravilhoso. O Badalhê fica pronto, porque até hoje eu não consegui ver a carreteira austral ainda do Filipe. Tã, tã. Bordei e falei, pô, você não assiste. É, não, é animal. O sul do Chile ali tá doido, cara. É muito bonito, velho, muito bonito. Puta, vou ter que fazer esse rolê aí. E muito organizado, né, cara. É um país que funciona um pouquinho mais coisa ali, cara. Eu gostei muito, assim. Ali é padrão gringo. Eu fiquei abismado lá de ver o que tem de fazenda eólica, né, e fazenda soma lá, né. Sim, sim, sim. Então isso aí você recomenda fazer? Recomendo, não. Carreteira austral, pelo amor de Deus, cara. Tem que fazer. Pega rípeo? Pega, pega bastante. Quase inteira de rípeo. De rarlão vai ser. De rarlão. Só que, cara, ele é meio batidinho, assim, ele é bem bom, mano. É bem... É arrumado lá, cara. É cuidado. Não é que nem, sei lá, né, vai nos picos no Brasil. Porque é abandonado, eles têm cada valeta desse tamanho na rua de terra. 319 lá. Pelo amor de Deus, né, cara. Na Amazônia. É isso aí. Ah, você pegou, você entrou... Você pegou... Você entrou por... Não, 319 eu não fiz, mano. Não, mas você entrou em Porto Velho, não entrou? Isso, isso. Aí você pegou Rondônia. Isso, peguei Rondônia. Não. Tem lugar ruim. Acabado. Fala, ah, estado de ação. Mano, Maranhão, velho. Maranhão, nossa, cara, é um lugar destruído, assim, ó. Destruído. 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 Pará lá em cima, assim, é uma treta. Pará. É, infelizmente, esses lugares, assim, é meio esquecidão, assim, viu, mano? E do Brasil, qual que você acha, assim? Porra, esse lugar, todo mundo tem que ir. Eu tenho um, vamos ver se vai bater o que você fala. Puta, cara, um lugar no Brasil. Pô, é tantos, cara, é tantos. Brasil é foda de lugar bom, cara. Brasil é animal, assim, cara. Cara, eu amo, só eu amo o Vale Europeu lá em Santa Catarina. Ah, você é mais do sul. É, eu sou mais, é, não, assim, porque do ré, lógico que é legal, pô, o Nordeste é maravilhoso, mano, praias lindas, só que lá eu acho diferente, é uma cara do Brasil que é diferente. Não parece que você tá no Brasil. É verdade. Né, né, você sai um pouco, assim, ó. Pra mim é Penedo, lá no Alagoas, cara, na Foz do Rio São Francisco. Tá. Cara, puta cidade histórica linda, cara, lindo pra caramba. O Brasil é difícil de falar em um lugar, né, cara? Minas, velho. Minas, cara, maravilhoso. Você roda por Minas Gerais, tem cara... Pô, Tiradentes, eu sou apaixonado em Tiradentes ali em Minas Gerais, cara. Além de ter o melhor encontro de moto que eu ia na minha vida, assim, ó. O Encontro de Tiradentes é maravilhoso. É aquele que tem que ir. Tem que ir, cara. A cidade é legal, a galera que tá lá é legal, é incrível, assim, incrível, mano. Incrível. E agora, então, você vai ficar uma carinha no Chile e depois você vai ver o que você Depois eu vou seguindo, aí. Pô, cara, lógico que assim, mano, eu tenho um sonho, Alasca, né, cara? Coragem em mim, me sobra. Mas assim, cara, eu tenho dois fatores ali no meio, um visto, eu não tenho visto dos Estados Unidos, porque a galera agora do Motorhome, da moto, faz muito, né? O Shuaia, Alasca. Faz. Mano, eu adoraria ir pro Alasca, assim, eu iria tranquilo, mano. Só que assim, pô, você vai atravessar ali o canal do Panamá ali, 2.500 dólares. É 5.000 dólares um container pra você rachar com alguém, 2.500 dólares. Muito dinheiro. E, pô, e o visto americano que não é uma coisa fácil de tirar, né? Recém, a gente teve dois brothers viajando. Cara, um tá lá no México, velho. E não consegue entrar nos Estados Unidos que não tem o visto. Não tão deixando ele entrar. Não, não tão deixando ele entrar. Não libera o visto. Não libera o visto, cara. O cara veio duas vezes pro Brasil, tem tal visto, não conseguiu. Então, eu tenho esses dois fatores que me seguram um pouco aí. Mas, cara, eu tenho um sonhozinho, uma metazinha de meter um Alasca aí, velho. Fazer com o da América Central, desse cara do caramba. É do caramba, né? Tem um brother meu aí, acho que você deve estar acompanhando, o Gouveia. Gouveia, não lembro de cabeça. Ele saiu de Curitiba, velho. Agora ele tá rodando nos Estados Unidos inteiro. Saiu de Curitiba com uma Road King. Subiu. Sabe como ele atravessou o canal do Panamá? Botou a moto numa barquinha, velho. Na barquinha, mano. Na barquinha, cara. Passou numa barquinha com a moto pra atravessar o Panamá. Olha aí, atravessou Colômbia, Panamá. É, o cara é louco. E aí, chegou nos Estados Unidos. Daí, a esposa dele pegou um avião e encontrou com ele lá em Sturgeys, acho que. Ou em Milwaukee. E aí, eles compraram uma 883 lá, que é baratinha, né, cara? E ela tá fazendo rolê com ele. E ela tá fazendo sensacional. Mó rolê, né, cara? Cara, eu tenho mó ganha de ir pra lá. E sabe o que ele fez na Road King dele, velho? Ele pôs uma carretinha, cara. Ele tá levando uma carretinha, velho. Ele tá com a Road King e atrás tem uma carretinha. Tem uma carretinha com as paradas. Pô, sensacional, cara. Só que ele é daquela coisa que a gente já tem preguiça, né? Ele faz cafezinho, ele faz a fogueira. Ah, entendi, entendi. Faz aquela vibezinha, velho. Não, na Kombi eu faço. Na Kombi eu só como lá. Eu acordo de manhã, só que o fogãozinho já tá ali, né, cara? O fogãozinho. O fogãozinho pior pra mim, cara, eu acho que é o banheiro, velho. Você acostumou? É o banheiro. Eu acostumei, porque você tem o porta-pote, você usa ali tranquilo. A única treta da Kombi é tomar banho, mano. Tomar banho. Porque, assim, é uma barraca-banheiro pro lado de fora da Kombi. Você tem chuveiro, quente, tudo ali, né? Só que, mano, a treta, pô, tava uma ventania, sei lá, 10 graus, tá ligado? Você toma banho numa barraca, velho. Do lado de fora ainda, né, cara? Então, assim, mano, a gente virou meio caminhoneiro, assim, muito posto de gasolina. Pô, lá no Chile tem uns postos bons pra caramba, mano. Bom, mano, na Argentina também tem um posto maravilhoso, Peru. Pô, cara, você tem uma estrutura boa. Pô, eu entrei num posto lá no Chile, cara, que, pô, é quase uma suíte. Você entra lá, tem a privada, tem uma pia com tudo ali. É, meu, animal. E o chuveirão ali é só cedo. Animal, é isso aí. Você tá ali tranquilão, cara. É isso aí. Cara, todo mundo fala desse posto. É lá em El Calafate, na Argentina. Quando você vai conhecer o Glaciar Perito Moreno, que é o lugar mais lindo que eu já fiz na minha vida. Glaciar Perito Moreno. Você tá na cidade de El Calafate. Pô, irmão, entramos no banheiro do posto de gasolina, o chão era aquecido. Você tá brincando? Porra, velho, o chão era aquecido. Caramba, eu vou dompar aqui. Mas em casa, eu vou dormir aqui, tá ligado? Trazer minha coberta, eu vou dormir aqui. Maravilhoso o posto de YPF, cara. O chão é aquecido, velho. Tá ali, você tá ali. Não, maravilhoso. Você toma um banho. Lá fora, sei lá, menos dois graus. E você é suízo. Não, sei lá dentro, tranquilo. Parece que você tá aqui no braço, aqui, tomando um banho. Consegue fazer xixi até de pé. Não, maravilhoso. Não encolhe, né? E dá pra seitar a privada quentinha. É tudo aquecido. Não, é tudo aquecido. Caraca. É animal, porque ela é muito frio, né, cara? É frio. Então ele já tem toda essa preparação animal, velho. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Ô, ô, Magrão. Ô, Barba. É, Barba, Magrão, Pink. Eu tenho esses três aí. Véio, o que você falaria assim pra galera? Pô, ó, primeiro, né? Já, Barba, você tá viajando ao Instagram do... Isso aí, Instagram e YouTube. Barba, você tá viajando. YouTube. Ele prometeu que agora ele vai fazer vídeo pro YouTube, cara. Cara, tem uns vídeos lá, eu sou muito preguiçoso pra YouTube. Meu Deus, cara. E eu ficava muito sem internet na estrada, né? Toda hora que você tem uma boa internet pra subir vídeo, né? Uma qualidade boa. Fica editando no celular. Fica editando no celular, né, cara? É, mas agora eu vou dar um gás lá, mano. Vou começar a montar mais essa trip lá. E até aproveitar aí, cara, você tem ideia de quando você parte de novo? Cara, eu acho que novembro, dezembro aí. É? Porque agora é setembrão, vou tá montando ainda, outubro vou tá aqui. E acho que novembro, dezembro eu tô picando. Você já tá com algum parceiro, patrocinador? Não, ele ainda não tem, infelizmente. Eu saí daqui, eu tinha dois, mas aí era uma trip de um ano. Eles me patrocinaram um ano e depois eu não tive mais. Era uma parra de tempero, né, cara? Isso, era o Toscano, alimentos lá. O povo fala, Toscano, alimentos. Esse cara é doido, velho. De repente você vê ele lá no meio do nada lá, ele pega e abre o pãozão, puma, pega a mortadela e coloca dentro ali, velho. E ó, manda a vaia aí, cara. Não, era isso aí, mano. Era massa. E aí você fez grana também com artesanato e com, como é que chama? Handipan, handipan, handipan. E cara, e patrocininho de internet, às vezes o cara ligava e falava assim, ô Barber, eu tenho um pet shop aqui, mano, pô, dá uma divulgada pra mim aí no Instagram. Aí você já dava uma moral. É, daí eu ia lá e dava uma moral, falei pra galera de onde é a região, pô, o pet shop do mano ali, eu fazia essa divulgação, assim. Aí o cara bota um... Isso, aí o cara me dava lá uma moeda, não cobrava nada caro, assim. Pra ajudar no combustível. Isso, pra ajudar no combustível, tá ligado? Porque, cara, o meu gasto na estrada era combustível e comida, tá ligado? Comida de supermercado ainda, só. E manutenção da Kombi, mas que graças a Deus foi muito pouca, né? Ah, mas tem que ter aquela reservinha que você fala... Isso, não, tem que ter, se der uma dor de barriga ali, você tem que estar preparado, né, meu? Tô garantido aqui, né? Isso aí, isso aí. E se vai continuar com a Kombi, então a Kombi tá aprovada. Pô, aprovadíssima, cara. Morar numa Kombi dá certo, velho. Pô, aproveitando essa parada de falar da Kombi, cara, esquece aí, meu. Vamos dar uma força pro Junão aí. Verdade, mano. Tamo rifando a Kombi dele aí pra ele trocar de carro. Vou deixar o QR Code em algum canto aqui da gente. Pra vocês darem um apoio aí. Pô, vai ganhar uma Kombi. De repente, você ganha essa Kombi aí, já vai encontrar... Já dá pra morar na estrada, já tem uma casa, velho. Já tá com a casa. Tudo deu errado na vida, você tem uma casa. E a Kombi dele, cara, tá injetada. Olha aí, mano. Só que colocou kit de injeção. Kit de injeção. Já tá injetadinha. Pô, sensacional. A Kombi é zera dele. Pô, tem TV 32 por ali. Aí, meu. Tem pisca-pisca. E ela já é teto alto também. Porque a minha ainda era clipper, o tetinho baixinho. Essa daí já é o teto alto. A dele é o teto alto. Show, vamos ganhar essa Kombi aí, galera. Então, vou dar um apoio. Eu aposto que o Barba vai comprar... Lógico, mano. Lógico, mano. Lógico, é um Kombi ali, mano. Porra, é. Já meto o teto da Silveira nela, que é mais nova e já é. A tua é 80? 82, mano. 82. É, 82. A do Junão, que ano que é? Acho que é 2000. 2000, mano. A dele é aquela que já a porta abriu. Já é de correr, né? A minha ainda é de abrir, assim. Mas é legal de abrir que dá pra você fazer uma paradinha ali, né? Isso, isso aí. Você consegue alongar ela. Isso aí. Oi, Tom, de repente você entra nessa aí, velho. Vai curtir a vida aí também. Isso aí, mano. Pegar uns meios de férias aí. A gente fala sempre, né, cara? Eu sempre falo nos meus vídeos, velho. Presta atenção. A vida que você tá levando aí, cara. Isso aí, mano. Tá passando, velho. Tá passando. O cara fala, não, eu vou só esperar acontecer isso aí por aí. Eu só vou esperar acontecer isso lá por aí. E a vida tá comendo, velho. Vejo a galera falando, pô, cara, que coragem. Pô, cara, não é tanta coragem, mano. É ir, tá ligado? É ir, mano. Você abrir um pouco de mão do conforto que você tem aqui no seu dia a dia e falar, não, eu vou. Isso realmente é um sonho, né? Porque, como eu falo também, não tá errado o cara que ele quer passar o resto da vida dele tomando uma cerveja na frente da TV. Ele não tá errado. Se aquilo é legal, pô, pô. Se ele acha aquilo legal, ótimo, mano. Mas o duro é o cara que fala, porra, cara. Isso. Podia tá fazendo isso aí. É o cara que se martiriza todo dia, tá ligado. O cara vai trampar cabreiro, ele volta cabreiro. Pô, cara, eu odeio essa vida. Esse cara não. Esse cara tem que sair daí. Esse cara tá errado. Tem que fazer algum bagulho, porque isso daí tá errado, mano. Se você se martirizar todo dia, isso daí tá errado, mano. Pô, você... Eu tenho o caso do Filipec, que é um exemplo legal pra caramba. O cara é hemofílico, velho. Então você fala, pô, o cara é hemofílico, não devia andar de moto nem foder, né? Sim, mano. Se cortou, tá lascado. Isso aí. E ele falou, cara, vou viver a vida, cara. Não... Né, mano. Optou, vai embora, cara. O cara pode estar no banheiro da casa dele, vai fazer uma barba, se corta, pronto, velho. É uma zica. Já era, já era. Então, fica sempre essa... Ao invés de você ficar aqui falando, ah, o cara que ganhou é ruim, o outro que ganhou é bom, não sei o que, cara. Cuida da sua vida, cara. Isso aí, mano. Não fica preocupado com essas coisas. Para de ver jornal nacional. Para de ver essas coisas. Vai viver seu sonho, mano. Enquanto tem saúde, mano. Enquanto tem... É, velho. Quando tem disponibilidade. Você fala, ah, não, quando eu estiver aposentado. Pô, cara, 70 anos, brother. Não tá numa Kombi velha. O joelho tá fudido. A coluna não aguenta mais, a lombar tá lascada. Tá todo fudido, todo lascado. É isso aí, cara. É isso aí. Aí ele fala, pô, eu podia ter vivido melhor a vida e a vida, ó. Eu falo, o maior incentivo é isso. Vai fazer alguma parada que você se sinta bem, tá ligado, mano? É. Aí, independente do que for, mano. Mas você não tem nada a ver com viagem. Você se sente bem na frente do sofá, tomando uma breja ali, vendo algum bagulho. Pô, legal. Vai mais isso, tá ligado, né, mano? Pô, eu gosto de jogar futebol. Vai jogar futebol. Show, vai jogar, mano. Vai, né, meu. Pô, eu vi um monte de cara. Pô, cara, eu odeio praia. Você fica colando. Pô, legal, não vai pra praia. Não vai. É, tá ligado. Não é obrigado aí, né, cara? Isso, mano. Isso aí. Pô, eu gosto de... Ou então o cara mora num lugar que ele não curte, mas, porra, eu preciso ficar nessa cidade, porque essa cidade me dá uma qualidade de vida. É, mano. Mas você não curte o lugar, velho. Você não curte o lugar, é isso aí, cara. Você tá infeliz, né? Você tá com uma parada infeliz. Eles falaram pra mim que eu tenho que ficar aqui. É, é isso aí, é isso aí. Porque, ou então, criaram um sistema que obriga você, não, o cara tem que ir estudar, daí ele faz a faculdade, gasta um dinheiro da porra pra se formar na faculdade, aí vai trabalhar pra ganhar uma merreca, a grana que ele investiu toda não serviu de... Não vai recuperar nem ferrando, né? Aí vai trabalhar num ambiente corporativo que é uma competição desgraçada, é um querendo ferrar o outro. É, mano. Meta em cima de... Olha, você vendeu 100 mil esse mês? O mês que vem já é 130. É, velho. Pô, cara, você vai ficando doido ali, sua saúde indo, é, meu. Porra de não sei o que. Estresse, não sei o que, é isso aí, pô. Aí morre e a vida passou. E tá aí contando a história dos outros, né? É. É que nem eu falo pra... Mano, vai fazer a sua história, vai contar a história sua, tá ligado? Faz a sua, cara. Isso é o massa, mano, é contar a sua, né, mano? Faz a sua, porque vai ter um monte de gente que sentado querendo ouvir, derrindo a gente e vai incentivando. É isso aí, mano. Vai incentivando. Você vai incentivando. Que nem eu falo, o Filipec foi um incentivador pra mim. Eu vi o cara de moto indo pro Alasca e falei, pô, se ele for pro Alasca até o Uruguai eu consigo ir, tá ligado? É, cara. E daí virou essa trip na América do Sul aí, cara. E agora ele passou a divisa de Várzea pra Jundiork e nem ficou com medo, velho. Pra onde? É tranquilo agora, né? Então, ó, seguiu. Barba, você tá viajando no Instagram, no YouTube. Cara, se alguém aí é empresário, tem um comércio pequeno, qualquer coisa aí, pô, quiser dar um apoio pro cara, velho. Tamo aí, velho. É só entrar no Insta. Fala um bagulho lá, velho, qualquer coisa. Ele vai, bota o story. Pô, você tá forte no Insta já. Você tá com quanto, seguidores? Mano, tem quase 30k lá. Aí, ó. Quase 30k. Pô, o cara tá indo, velho. Então, se você não segue ainda, segue. E vai ver... Pô, você tá entrando agora, entra no Instagram dele e você vai ver tudo que ele fez pra trás. Tá lá, cara. As tempos eras tá tudo lá. No feed dele lá, você vai ver o rolê louco. Da hora, da hora. O cara... Cara, o cara tá dando uma lição de vida aí pra muita gente, inclusive pra mim. Que ao invés de me soltar, arrumei o Clubhouse e pra me prender. Pra prender mais, né? Mas aqui, ó. Já tem que avisar. O pessoal que quer vir no Clubhouse sempre avisa antes. Porque aqui só abre quando eu quero, tá? Tem rolê ou... É que ele abre a hora que eu chego, fecha a hora que eu vou embora. É por aí, cara. Porque, porra, às vezes tem rolêzão e os caras falam, pô, mas eu queria ir lá. Não, velho. Desculpa aí, eu vou andar de moto. Vou dar um rolê. Foi aí. Finalzinho de semana, dar um pião com os camaradas, dar risada. É, sai todo mundo pra fazer rolê e eu fico que nem um tonto aqui. Não, tá doido, cara. É pra ele falar, o final é morte, né? É. Infelizmente, o final da vida tu vai morrer, cara. Essa certeza... É, essa certeza absoluta da vida. Então vamos aproveitar enquanto todo mundo vivo, né, pô? É lógico. Dá risada. Exatamente, pô. Véio. Pô, satisfação demais, Flavio. A hora rebelos ali. Pô, tá com saudade de ser, cara. Os caras é um pastal pra caramba, cara. Legal, tamo junto aí. Valeu, galera. Tamo junto aí. Obrigado demais. Valeu, moçada. Até a próxima. Tem mais um Lococast e foi pro ar. Valeu aí a todos e siga Los Cones. É nóis. É da hora, velho. Pô, da hora. Satisfação mesmo. Pô, legal demais, velho. Agora sobe som. Aí, ó. Ficou da hora aqui. Ficou massa. Ficou muito legal. Ficou gringueira, velho. E aí eu... E aí... E aí...